Você viu quanta camisa? Puxa, que exposiçãozinha legal. 15 mil camisas. 15 mil camisas. 15 mil camisas. Oxford, inglesas, manga curta, manga longa, tem vários modelos listradas, lisas, camisas xadrez, qualquer camisa na Gerro nessa semana de aniversário de São Paulo. Fabricação própria com qualidade, com caimento perfeito, impecáveis. Camisas aqui, 15 reais, uma super promoção. Bom, é uma delícia, você sente, é a moda que é realmente classear para você se vestir com elegância. Qualquer uma dessas por 15 reais, gente. É impressionante o que eles conseguem fazer a nível de preço com essas camisas de qualidade. Olha o Oxford. São camisas inglesas e americanas aqui, fora da fabricação própria da Gerro. Todas aquelas camisas de linho também por 15 reais, gente. Sábado e domingo, vamos fazer o cinto a 15, bermuda a 15, calça a 15. É a semana do 15 aqui. Calça em saja por 15 reais. Calça jeans a 15. Vamos queimar tudo a 15. Gravata francesa, italiana, 15 reais. Tem várias cores. Tá certo? Codena, né? Impressionante. Tem muitas opções aqui. 15 reais. Tudo por 15 reais aqui na Gerro, com exceção desse blazer aqui saindo. 69 reais. Com 69 reais. Impecável. Mostra para a gente todo forrado. Lindo. Gerro. É qualidade, certa. Garantia de um bom produto sempre. 15 reais. 15 reais. É uma mistura de... Olha, esse sapato também por 69. Ah, tem uma exceção. Tem os ternos de microfibra japonesa por 199. Tá bom. Mais uma exceção. Além dessas duas exceções, você tem o resto por 15 reais na promoção aqui da Gerro. Só para encerrar, então, calçados. Os calçados estão saindo por 69. São todos, inclusive, 69. Em pelica. O mesmo modelo básico do homem, sabe? Pingente, gravatinha. Comprou o sapato, ganhou o cinto importado de presente da Gerro. Essa semana vai ser aquela de loucura. Então, venha. Venha fazer parte aqui do Rolfo Sempre Comprar na Gerro. Vem para cá, nesse sábado até às 6. No domingo até às 6. Na quinta-feira, dia 25, até às 6. Até às 6 da tarde. Então, venha, Gerro, aqui na Padre João Manuel, 808. 808, com estacionamento, ar-condicionado. E o telefone? De primeira, 644575. 442 anos e ele vendendo assim. Homenagem a São Paulo. Homenagem a São Paulo, né? Saímos num Natal muito bom. Janeiro forte. É sempre muito sucesso. Gerro. Valeu. Comidade garantida. Grande Débora.